Não há arrependimento Que me importa o sofrimento Não sou um homem caído Não tenho medo do fim Que me importa o sofrimento Não sou um homem caído Não tenho medo do fim Viver é coisa bem rara Existir não é nascer Portanto, não é para mim Vivo a vida cara a cara Gosto muito de viver Não tenho medo do fim Vivo a vida cara a cara Gosto muito de viver Não tenho medo do fim Pensando nesta maneira Faço frente como quero A vida é boa ou ruim Há de ser pela vida inteira Um homem sem desespero Não tenho medo do fim Não tenho medo do fim Não tenho medo do fim Ficou E aí Obrigado.